Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui mais uma vez, novamente, jogando Rise of the Tomb Raider. E hoje vamos fazer um tour, vamos conhecer a mansão Crawford. Estamos aqui no escritório da Lara Crawford, é o computador dela, aqui a cadeira dela e tal, o computador onde ela faz as pesquisas dela e tal, vamos dar uma andadinha aqui, aqui estão os arcos dela, um arco mais arcaico e outro extremamente moderno, que ela utilizou em suas aventuras, provavelmente na primeira aventura. Bom, aqui livros, né, aqui está tudo uma bagunça porque a Lara Crawford acabou de se mudar para a mansão Crawford. Aqui ela guarda algumas relíquias de suas aventuras, guarda armas também, né, aqui mapa e uma espécie de arquivo onde ela guarda anotações do pai e tudo, uma espada. Bom, aqui é o escritório da Lara Crawford, bem bacana, né. Bom, vamos dar uma andada agora, vamos agora para a biblioteca. Bom, aqui é a biblioteca da mansão Crawford. Como vocês podem ver, tem bastante livro aqui, ó, vários livros e vários livros mesmo. Alguns empilhados, né, outros aqui dentro dessa caixa. Ainda, a Lara ainda vai ter muito trabalho para arrumar isso tudo. Vamos aqui para baixo. Desce aí, Lara. Cuidado aí. Ó, beleza. Aqui, né, a biblioteca, como eu já falei, a lareira, eu acabei de acender, ali o escudo da família Crawford. Vamos dar uma andada aqui, um brinquedo de quando a Lara era criança e algumas pinturas de quando a Larinha era criança. Aqui é um dinossaurinho de pelúcia, né. Na verdade, isso é um easter egg, porque a Lara já enfrentou e derrotou um tiranossauro-rex. Bom, aqui, né, uma mesa, uma mesa e tal, com uma cadeira, para fazer as suas leituras aqui na biblioteca. Mais livros ali empilhados, ali para cima também mais livros. Eu posso subir, mas não tem nada lá. Quadros, aqui, várias coisas aqui espalhadas. Bom, vamos dar uma andada aqui, uma passagem secreta. Sim, não seria a casa da Lara Crawford se não tivesse uma passagem secreta. Daqui a pouco eu volto aqui. Bom, aqui um som, né. Tinha que voltar o som para tocar. Este é o tipo de funk que a Lara curte. Ela curte esse tipo de funk aqui. Funk e ópera. Sim, ela curte funk e ópera. Uma armadura medieval, faltando a cabeça, que ela roubou, né. Quando era criança, escondeu em algum canto. Funk rolando. Funk rolando. Ali vai levar para o centro da casa. Vamos lá ver o centro da casa. Aqui, né. Mais bagunça, né. A casa está toda bagunçada. O urso, né. A cabeça de um urso. Bom, vamos aqui para o centro da casa. Aqui, né. O escudo da família Crawford. Eu acendi a fogueira. Aqui a sala de visitas, né. Da Lara Crawford. Muitas coisas espalhadas. Aqui um gerador de energia. Afinal, a casa é muito antiga. E ainda não colocaram a energia elétrica de volta nesta casa. Aqui, né. Várias coisas aqui embaixo. Tudo largado aqui. Bom, vamos voltar aqui. Vou mostrar agora uma parte legal da casa, né. O que não pode faltar numa casa. Sim, isto aí mesmo que você está pensando. O que não pode faltar numa mansão, numa casa. Uma adega, malandro. Então, esta é a adega da família Crawford. Olha só. Que adega de respeito, hein, cara. Porque tem vinhos aqui da Idade Média. Da época da Revolução Industrial. Da Revolução Francesa. Da Idade Moderna. Se bobear. Se bobear até de Roma Antiga, cara. Porque, olha só. Os vinhos bastante antigos aqui na adega da Lara Crawford. É uma adega muito vasta. Olha só. Muito vasta mesmo. Então, gente. Esta aqui é a adega da Lara Crawford. Bom, vamos seguir aqui em frente. Vamos aqui para cima de novo. Eu já conheço toda a mansão. Porque eu fiz a... Eu explorei toda essa mansão aqui. Mas... Vamos voltar à passagem secreta. Bom, não seria a carta da Lara Crawford. Não seria a mansão Crawford. Se não tivesse uma passagem secreta. Ela fica aqui na biblioteca. Aqui, né. Coisas escondidas. Caixas. Livros. Vamos aqui para baixo. Vamos cair aqui. Aqui é bastante. Mão iluminada. Vou ver se eu ligo a luz aqui. E aqui, cara. A parte mais legal da casa. Escondida de todos. Aqui. O real local de trabalho do pai da Lara Crawford. Sim. Aqui é onde ele fazia suas pesquisas. Aqui tem anotações de quase todo o seu trabalho. Ele não costumava guardar lá em cima para, assim, evitar que certas pessoas descobrissem seu conhecimento. Aqui, ó. Aqui está sua real pesquisa. E o cara era tão paranoico que ele guardou aqui, ó. Tá vendo? Anotações. Ele guardou aqui na parede. Ele escreveu. E com tinta especial. Que só pode ser visto com esta luz ultravioleta. De tão paranoico que o pai da Lara era. Então tem várias coisas, ó. Vários objetos. Várias coisas que ele estava pesquisando e fazendo anotações. Atualmente a Lara faz suas maiores pesquisas aqui nesta sala. Muito bem ventilada. Muito bem equipada. Aqui. Foto dela e a Samy. Da primeira aventura. Suas anotações do... Da primeira aventura. Do primeiro jogo do Tomb Raider. De 2013, né? Então está todas as anotações aqui. Anotações do pai dela. Anotações dela. Tudo aqui. Escondido de todos. Se alguém invadisse a casa para roubar alguma coisa. Não teria acesso a este quarto. Só a Larinha sabe onde ele fica. Vamos sair agora. Vamos agora para uma parte. A parte mais macabra e misteriosa da casa. Vamos agora para o centro da casa. Vamos agora para o centro da casa. Bom, quando eu explorei a casa da Lara Crawford. Fiz a missão da mansão Crawford. Que é cheia de enigmas e tudo para você decifrar, malandro. Eu descobri uma coisa muito sinistra. Que fica aqui, ó. Quebrei esta parede e tal. O que eu descobri? Uma cripta. Uma cripta. E de quem é essa cripta? Da mãe da Lara Crawford. Sim. Aqui está a mãe da Lara Crawford. Enterrada aqui. Na mansão Crawford. Aqui o túmulo que o pai da Lara fez para a mãe dela. Ela morreu. Desapareceu num ponto misterioso do mundo. Ele foi lá. Procurou. Achou ela. Trouxe ela para cá. E colocou ela aqui. Seu jogo se chama Tomb Raider. Nada mais justo do que ela ter uma tumba em sua casa. Em sua residência. Bem macabra, né? Bem sinistro. Vamos sair daqui, né? Pai da Lara Crawford realmente precisava de terapia, malandro. Realmente. Vamos sair. Voltando aqui para o centro da mansão. Aqui ficava uma ala que a Lara era proibida de acessar quando era criança. Por quê? Porque a mãe da Lara Crawford ficava a maior parte do tempo aqui. Ela fazia suas pinturas e dormia aqui. Então, o pai da Lara Crawford fechou esta parte. Ele não queria ter estas lembranças de volta. Assim, ele não queria colocar a tona nessas lembranças. Está com frio, Larinha. Aqui. Esta parte ficou tanto tempo fechada que uma árvore acabou entrando aqui, ó. Acabou destruindo esta parte da mansão Crawford. Vou agora para o ateliê de pinturas da mãe da Lara Crawford. Ela pintava, né? Aqui, uma foto, uma foto não, um quadro do pai da Lara Crawford. Este quadro aqui eu usei para decifrar um mistério, para abrir o cofre da família Crawford. E aqui, várias pinturas da mãe da Lara Crawford. Ela pintava muito bem. Aqui em cima, não tem nada de especial. Vamos dar uma olhada. Só tem quadros. E mais quadros. Vamos lá para baixo. Aqui é onde ela pintava, escrevia, desenhava. E aqui era onde ela tocava piano com a Lara. Mas a Lara não se lembra, porque ela era muito pequenininha. Olha só, a Lara Crawford. Vamos agora para o quarto da mãe da Lara Crawford. A mãe da Lara Crawford dormia aqui. Aqui, para este lado aqui, ó. Lá no fundo. Ela dormia aqui. Aqui um quadro com ela e o pai da Lara Crawford, numa excursão. A cama da mãe da Lara Crawford. Bastante confortável. Bastante confortável. Vamos sair daqui. É uma área que foi difícil achar a chave para abrir isso aqui. E aqui não tem mais nada assim. Aqui na mansão Crawford para mostrar. Voltando aqui para o centro da mansão. O centro da mansão, não. Voltando para o escritório, né. De onde a gente começou o tour. Voltando aqui para o escritório da Lara Crawford. E vamos encerrar aqui este vídeo. Aqui, voltando à área inicial do jogo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima.